Ah, um esquilinho. Opa, calma amigo, calma. Ah, meu Deus! E aí, o que foi? Ele parece um guarda-chuva, não parece não? Parem! Ah, pelo menos eu sirvo pra alguma coisa, né, amigo nenhum? Ah, olha isso aqui, velho! Tá louco, mané? Ah, olha isso aqui. Ah, olha isso aqui. Ah, olha isso aqui. Até que eu posso me acostumar com isso.